Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura do H1Z1 E dessa vez com a participação especial da bunda do Manu Oh! Do Manu Manu, dá um alô pra galera aí, Manu Fala aí, galera, tudo bem? Lembra de mim? Eles lembram sim, cara, agora eles vão saber quem é que é essa bunda Porra, cara, tu me trocou dentro desse quartinho aqui, cara? Ah, eu fechei você dentro Ah, meu Deus do céu, eu não sou prisioneiro Cai daí, filho da puta Puta que par... Manu Tá me roubando, tá me roubando Então, galera, pra quem não conhece o Manu Quem tá acompanhando o canal sabe que o Manu é um venezuelano amigo nosso que a gente conheceu Fizemos várias tretas com ele, eles dão um tchauzinho aqui Manu, aperta o F6 pra galera, é só lembrar de você que de repente a gente lembra pelo F6 Não, 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 não Não? Não Manu 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 Aperta o F6 aí Oh, Manu Mentira, brincadeira Manu não precisa apertar o F6 não, porque o Manu é gringuei Manu é gringo, o Manu é gringuei Ah, então a gente tá na casa dele, que é uma casa muito maneira, perto da represa A base dele tá muito boa Ah, muito ruim Eu acho boa, eu nunca tive base, pra quem é andarilho, um teto, tá ótimo, cara Hum E aí Andarilhinho O Manu me deu algumas armas aqui pra gente fazer uma treta e partir pra Present Valley Tá à noite, o que é foda Mas antes disso, galera, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu não mostrei aqui no canal Muita gente sabe o que que é Mas eu vou mostrar aqui, de repente quem não conhece, já sabe, do rádio Você liga o rádio e sintoniza na estação e você ouve os gringos, por exemplo Você ouve aqui na rádio número 1 Alô? 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 Você está ao vivo na rádio, Maurício. O cara não responde, Manu. Manu, o que você quer... O posto de observação. Aproveitando que o Manu tem um monte de coisa aqui, eu vou mostrar para vocês a torre de observação. Para quem não conhece, como eu. Vamos subir aqui, ver como é que é essa torre. E você fica aqui, camperando. O famoso camper. Camperando. Exatamente, camperando. Vamos ficar camperando aqui, ver se parece algum gringo. Ou, funciona também para dar feceio assim. Ah, Manu. Eu já não tenho mais estoque para dar para você, cara. Ah, mentira. Ah, morreu. Não, eu morri, caralho. Manu, qual é a cena da casa aqui, da porta aqui? Não fala não, não fala não, não fala não. Digita aí, digita aí para mim. Fala não. Pegue o capacete aqui, cara, que eu não tenho capacete. Se tiver, né? Ah, sim. Alguém tem um carro. Jan? Jan? What the fuck are talking the radio, man? Sing a song, Jan. Sing a song. Eu acho que tem capacete aqui. E eu te dou uma carta. Daqui, eu tenho aqui dentro. Ah, tem ti. Qual song do you want me to sing? Ah, eu quero um... I want you to sing a song called I'm a Little Pony. Please. Can you sing it for me? Chega, Manu. Calma aí, Manu. Ele vai cantar para mim. Qualquer cor, qualquer cor. John? I'm a little boy. Where? Come on, man. I'm a little boy. And my grandpa use me like a toy. Come on, sing for me. No, man. I don't want to rap. I want a happy song. I want a happy song, John. I want a happy song. Please. One, two. One, two, three. Go. Barney, he is a dinosaur. Dinosaur, dinosaur. Barney, he is a dinosaur. Okay, so now it's... So now it's Old MacDonald Farm. Okay, we're going to sing together, okay? One, two, three. Go. Old MacDonald had a farm. Best sound effect ever. E aí gringuei, eu vou pegar você e eu vou comer sua assa. Tem treta lá na frente, cara. Treta? Ou teta? Treta. Teta. Teta. Tretinha. Teta, treta, tretinha. Tretosa. Tretuza. Que tretosa? Tretosa? Vem cá que eu te mostro que ela é tretosa. Vem cá. Oh cara, um amigo aí brasileiro, ele me falou que eu era troca-troca. troca-troca é uma coisa muito boa, cara acho que você tem que agradecer a ele por ser a troca-troca porque a troca-troca é o cara que corta dos dois lados, sabe? eu sempre falo pra ele ei, meu amigo, troca-troca e ele responde ei, troca-troca, tudo bem? e eu falo assim troca-troca, sim, troca-troca, por exemplo você tá comigo agora, e daqui a pouco você troca pro gringuei, aí você aperta F6 em mim, depois você aperta F6 no gringuei, e fica revezando entendeu? degusta la verga ah, meu Deus, não morre não ah, tá muito escuro, peraí, tem player ali? tem player ali? tem player ali? sim, sim eu vou pra estação 2, que eu cansei de ouvir a voz desse Jean calma aí, estação 2 ok, ok, ok nós estamos agora na Rádio H1Z1 FM e agora nós vamos cantar uma música venezuelana tchanananana tchananana 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 se você pode me ouvir não tem nada aqui não, vamos para trás, vem não tem nada aqui, cara, não tem ninguém nessa Rádio 2 também eu acho, pelo menos eu acho que não tem ninguém opa tá ficando claro eu acho que tem que ser silêncio como, eh, como uns ninjas ok, ok tem que ser ninja ou então ninjosos, ninjosos ou então a gente pode fazer o ataque ali, 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 ali calma aí, calma aí, calma aí, a gente vai matar tem um peladinho pega ele, pega ele, tá pelado não, cara, tá com arma vamos pra cima dele, ataque dos índios ali, 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 ali pega, pede, 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 pede ah, ele sumiu da minha vista como assim? não, ele está aí, ele tá aí eu tô vendo ele, tá pulando ele está para oństado atrás do carro, atrás do carro atrás da van atrás do carro manu, vamos pegar esse puto, manu vamos pegar esse puto, manu ele está atrás do carro ah, ele logou, ele logou ah, tem outro aí tem um peladinho peladinho. não quero matar de sniper não, quero matar de Until관 O outro cara logou, velho! Ei, meu amigo! Ei, meu amigo! Olá, irmão! Ah, cara, toma cuidado aí, Manu! O cara pode deslogar de novo, hein! Filha da mãe! Cadê, cadê o cara? Vamos atrás dele! Alguém no canal? Está aqui dentro! Ei, coloque suas mãos, coloque suas mãos! Ei, coloque suas mãos, coloque suas mãos! Ei, irmão! Ei, 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 ei! Coloque a Aljana nela! Ei, mano! Ei, mano! Nós somos amigos, mano! Não se preocupe, irmão! Não se preocupe, irmão! Nós somos amigos! Ei, não se preocupe! Ei, irmão! Espero que eu não se preocupe! Ei, não se preocupe! Ei, meu irmão, vem aqui, mano! Ei, não faça isso! Ei, irmão! Ei, meu escravo! Eu fiz mais um cara de escravo, velho! Ele quer romper a... Ali! Ali, 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 Manu! Tem um cara ali armado! Voltou, voltou, voltou! Voltou! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui no trailer! Ai, meu Deus! Ali, ali, ali! Ai, cara! Tá de 12! Cuidado, Manu! Cuidado, Manu! Caralho! Cadê você, Manu? Vamos matar o cara! Matamos, porra! Matamos, teu merda! Motherfucker! Deixa eu pegar a loot dele aqui! Olha o cara ali, preso, velho! Nossa, o cara tinha mochila militar! Tinha 12! Tinha rádio! Manu! Eu vou pegar as paradas pra você! Quero botar na tua base, hein! Pega, pega, pega! Opa! Tem mais, tem mais! Espira! Aqui, 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 aqui! Mata, mata, mata! Matei, matei, matei! Ah, meu Deus! Ele era um amigo? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ele não sabia, mano! E esse aqui, esse aqui! Eu não sei quem é amigo! Ok! Eu estou morto! Desculpa, meus irmãos! Eu não sabia que você era amigo! Desculpa, irmão! Desculpa, desculpa! Desculpa! Oh, meu Deus! Ele não sabia que você era meu amigo! Sim, sim, sim! Eu não estou tomando nada! Ei, meu amigo! Nós não vamos matar você! Ei, irmão! Espirito! Espirito! Eu vou falar com o cara agora! BR? Você é BR? Oh, tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Opa! Ei, dá-me! Não, ele é meu amigo! Ah, meu Deus! Espirito! 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 Eu estou aqui protetindo o meu amigo, ok? Ok, ok, ok! Você pode pegar ele! Você pode pegar ele! Ele está aqui! Ele está aqui! Ok! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui! Sim, sim! Eu não tomou nada! Ok, obrigado! Obrigado! Oh, meu Deus! Você matou o meu... Sim! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Tem um cara ali! Oh, meu Deus! Aqui está ali, Manu! Eu não sei quem está ali, velho! Eu não sei quem é Milk e quem não é! Não, não, não! Espirito! Espirito! Oh, meu Deus! Nossa! Deus! Eu me desculpe! Desculpe! Vai dar merda aqui, Manu! Vamos sair daqui, cara! Vamos sair daqui! Ah, tem um cara aqui! Calma aí! Vamos sair daqui, cara! Ai, caralho! Ah, me mataram, velho! Puta, me mataram! Manu! E se derrubou esse pedaço de d**a Você matou meu amigo Você matou meu amigo Adarila Você matou meu amigo Ele tem muitos amigos Volta aqui rápido Corre para a base e vamos recuperar Como a gente vai saber quem é Milk e quem não é? Não da para saber cara Ah, ele nasceu D5 Que bom Que bom Você quer que eu te encontre na base Ou você quer que eu te... Eu te encontre ai Pra pegar as coisas Que que você prefere Manu? Ei, o que você está fazendo mano? Mata, mata, mata Manu, mata, na dúvida mata Matei, matei Tô chegando ai meu irmão Aguenta, aguenta ai Matei mais um Cara Vai pegando Separa ai as munições pra você Deixa tudo contigo Tem cara voltando que eu tô vendo hein Tem cara voltando Qualquer um que chegar tu mata Volta aqui na base Porra, deveria ter matado o gringo Porra, fui matar o cara que tava matando ele O cara me matou cara Tu acredita nisso? Sim mas Eles são amigos Mas Tinha muita gente Muita pessoa ai Muitos players E foi uma confusão Foi mesmo cara Acho que quem começou a confusão fui eu Mas não dá pra saber né Os caras não se identificam Tipo Não dava não Não dá Fica tranquilo Vai ter um wipe Ei E eu não vou jogar mais nesse serve aqui Tá ótimo então Bom cara eu tô chegando ali Você tá aqui ainda Manu? Tô na base Ah tá na base Ah tá na base Onde você morreu? Eu não Eu acho que eu escolhi você Onde você morreu? Sim Mas a gente tem que sair daqui rapidão Porque acho que eles vai vir pra aqui Eles vai vir tomar vengança Fica tranquilo Fica tranquilo Tem um monte de f****** loot bags Com, tipo, armadura laminada O que? O que? Eles morreram? Oh, acho que eu peguei alguém Bem Muito bem Você estava alienado Não se preocupem Eu sou Maren Olá Como é você ganha? Mas tudo ali Que aconteceu aquiочки? Acho que fico Eu não sei Eu só Tia gravando Tia bomba Eu não sabia que vocês estavam amigáveis S Constantias O que? Nós somos amigos aqui Onde você é tenão? Brasil Ok Onde você é Come em America Quer dizer que Boa, boa. Esses caras são gente fina, cara. Tem um BR aqui? Tudo bem, irmão. Desculpe por isso. Quem é o Luke Bag? Tem um cara que é atrás de mim, velho. Aonde? Eu não sei. BR! Vem pra cá, BR! Eu vou voltar, vou meter o pé. Porra, o cara tá atrás de mim, velho. O cara tá atrás de mim. Sou eu, meu irmão. Mete bala nesses caras aí, velho. Sou eu, velho. Mas cadê tu? Você tá lá. Eu tô voltando, mano. Calma aí, meu irmão. Chega aí, cara. Os caras aqui não estão fim de conversa, não. Vem junto pra cá. Peraí, peraí. Quem que é o Luke? Tem pra estrada. Eu tô aqui na estrada. Os caras estão atrás de mim. Eu não sei se eles estão na amizade, Manu. Tem BR comigo, que eu sei que é amigo. Chega aqui, BR. Bom, eu vou fazer o seguinte, Manu. Eu vou voltar pra... Vou voltar pra aí onde você tá. A gente se rearma, tá bom? E aí a gente anda junto. Vou pelo rio, espero que ninguém me veja aqui. Você tá aí na água? Tô, tô na água. Tô vendo você, tô vendo você. Consegui pegar algumas munições ali. Não sei se eram minhas. Sim, peguei. Peguei tudo. Eu matei umas cinco. Matei cinco pessoal aí. Cinco pra aí. Porra, Manu. Manu é o matador. Tá decapacete? Tô, vermelho. Peguei tudo ali. Consegui pegar quase tudo. Tipo, peguei a sniper, uma pistola e uma doze. Algumas munições de doze e munição de pistola. Só não temos um de sniper agora. Opa! Tiro! Eu fui, eu atirei. Atirei um cara que tava... Não, ele tava muito longe. Acho que não... Só pra assustar, né? Não atirei nele. Manu, você pode abrir a porta pra mim, por favor? Acabei de chegar. Posso? Obrigado, cara. Tô chegando aí. Tinha uns BRs ali, cara. Que me reconheceram, mas eu não consegui falar com eles, cara. Tava muito apressado pra não tomar tiro. Pega a bala aí. Valeu. Você quer alguma outra coisa? Não, cara. Eu tô... Deixa eu ver aqui. Você tem colete? Colete? Sim. Vamos pegar então. Deixa eu ver. Tô com a mochilinha normal, né? Militar, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Dá pro gasto aqui. Vou... Dropar aqui. Ah, tá. Aí tá no chão. Tá, valeu. Obrigado. Você tem bala de 2? Eu tenho 4 balas de 12. Só 4 balas e... 24 balas de pistola. M19. E 6 balas de sniper. Ok. Pega aqui umas... 4 mais. Ok. Que vambora. Ok. Vamos pra Canberry? Ou não? Ou não sei. Canberry... Vamos. Vamos pra Canberry. Tá perto? Não, não, não. Acho que tá muito longe. Acho que tá... Tá um pouco longe. A gente pode tentar... O que você quer fazer? Vamos fazer o seguinte, então. É... Vamos... Vamos reamar. E eu vou continuar esse vídeo aqui na segunda parte. Senão vai ficar muito longo. Tá? Eu vou fazer a segunda parte aqui. Então deixa eu despedir aqui do vídeo e falar com a galera aqui. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de acompanhar essa segunda parte dessa aventura com o Manu. Em busca de muita treta e tiroteio na casa dele aqui. Junto com o meu amigo venezuelano. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para continuar acompanhando a série da Galão Z1 e outros jogos que tem por aí. Muito obrigado e um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!